A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir em julgamento de recurso repetitivo qual a natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações de empresas por executivos. Foram afetados dois recursos especiais de relatoria do ministro Sérgio Cuquina. A questão foi cadastrada como tema 1226 e vai definir a natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações de companhias por executivos Stock Option Plan, se atrelado ao contrato de trabalho, remuneração ou se estritamente comercial para determinar a alíquota do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo. Todos os processos que tratam dessa mesma questão e que estão em tramitação a partir da segunda instância ficam suspensos até definição da tese pelo colegiado. Segundo o ministro Sérgio Cuquina, existem 500 processos sobre esse mesmo tema além de julgados divergentes nos tribunais regionais federais. Isso justifica a necessidade da corte estabelecer um entendimento jurídico sobre o caso para facilitar a solução de demandas que se repetem nos tribunais.